E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Quem não ama um plot de Enemies to Lovers? Ou seja, aquela reviravolta no livro de inimigos para amantes. E às vezes nem precisa ser tão inimigo assim, é só aquele ódiozinho gato e rato, sabe? Que a gente ama, inclusive. É aquele clássico dos protagonistas que não se suportam, mas no final eles acabam bem juntinhos pra felicidade de todo leitor. Afinal, né, meus amigos? O ódio e o amor, ó, caminham lado a lado. Inclusive, já quero falar pra vocês que a última indicação desse vídeo é a minha favorita de todos os tempos, não tem como negar. Mas antes de começar esse vídeo, já rola a tela pra baixo. E se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse. E se você quiser acompanhar as minhas leituras e também a minha rotina diária, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E também aqui na descrição. Bora pro vídeo? O primeiro Enemy to Lovers que eu quero indicar aqui pra vocês, ele, na verdade, não é um inimigo, muito inimigo, assim. É só um... uma antipatia que existe. Eu li ele recentemente e eu vou dizer pra vocês, ele vale a pena. Ele não é hypado à toa, não. Que é a hipótese do amor. Eu fiz um vlog de leitura, tenho todas as minhas reações lendo esse livro. Mas aqui eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, porque já que lá tem spoiler, né, fica meio difícil de... de ver. Entendeu? Beleza. Bom, nesse livro aqui, a gente tem uma temática totalmente diferente da que eu já tinha lido antes. Que é uma temática de... é... ciências, mestrado, biologia. A gente acompanha a Olive, que ela tá tentando uma vaga pra começar um mestrado dela em uma universidade e tudo mais. E ela acaba encontrando um cara no banheiro, só que ela tá com a lente vencida e ela não consegue enxergar direito, tá tudo lacrimejando, ela começa a conversar com ele. E ele diz pra ela que ela precisa entrar, né? Que, tipo, se ela tem uma motivação boa, então ela precisa entrar nesse mestrado e conseguir essa vaga. Claro que tem, assim, tudo muito, muito mais detalhado, né, gente? Mas, enfim, ela começa a fazer esse mestrado e tudo mais. E dentro do mestrado tem um professor que ele é tido como o cara... O pior professor no sentido de empatia com os alunos. Então, ele sempre dá feedbacks que são muito desgastantes. Os alunos sempre saem chorando desses feedbacks. Mas, todo mundo sabe que ele é um ótimo cientista e que ele faz, basicamente, as coisas pra conseguir o melhor dos alunos. Mas, ainda assim, é meio difícil de encarar essa situação de feedbacks extremamente arrogantes e insensíveis, né, dessa forma. Só que o que acontece, né? Qual que é o plot de tudo isso? A Olive tava indo com um cara ali, que tava basicamente na mesma turma que eles, só que ela parou de sair com ele e ele meio que se apaixonou pela melhor amiga dela. Só que ela não liga muito mais pro cara, sabe? Só que ela quer mostrar pra melhor amiga dela que ela tá bem e que a melhor amiga dela pode sair com ele, pode ser feliz, porque eles combinam muito, eles se dão super bem e tudo mais. Só que o que que acontece? Ela disse pra melhor amiga dela que ela ia ter um encontro nesse dia. Mas, obviamente, era mentira e ela tá no meio do laboratório fazendo as coisas dela. Quando a melhor amiga dela passa. E ela tem a brilhante ideia de beijar o primeiro cara que aparece na frente dela. E, claro, que era o professor antipático que ninguém gosta. E ela beijou o cara. Ele sem entender nada, tudo... Eu sei que numa conversa eles decidem começar a sair de mentirinha só até que a melhor amiga dela se sinta confortável pra continuar, pra começar a namorar com o cara que ela tava saindo. Deu pra entender? Espero que sim. Só que a gente já sabe no que que vai dar tudo isso, né? Namoro de mentirinha? A gente já sabe no que vai dar. Mas é muito legal porque ele trata temáticas muito diferentes do que, pelo menos, eu tô acostumada a ver. Tem muita coisa relacionada a mestrando, a bolsa, a pesquisas científicas. Eu gostei muito de saber mais sobre essa área. Inclusive, tem uns plotes muito nada clichês do que a gente imagina. Resoluções muito satisfatórias, tá? Muito satisfatórias. Então, eu indico muito a leitura de Uma Hipótese do Amor. Vale a pena. Não é à toa, não. O próximo livro que eu quero falar é A Soma de Todos os Beijos, da Julia Kim. Ele é o terceiro livro da série Quarteto Smith-Smith. Pra quem não sabe, a Julia Kim é a mesma escritora de Os Bridgertons. E ela fez essa série aqui, que é O Quarteto Smith-Smith, com quatro histórias diferentes da família Smith-Smith, que ficou muito famosa na série dos Bridgertons. Principalmente pelos seus concertos de música muito ruins. Então, ela resolveu fazer essa série, que é incrível também. É tão boa quanto Os Bridgertons. Os Bridgertons é tão boa quanto Os Bridgertons. Mas esse daqui é, talvez, o meu livro preferido dessa série de quatro livros. Durante a série, a gente vai conhecendo as primas, né? E os primos ali daquela família. E essa daqui é... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Que louca. E essa daqui é a Sarah Smith-Smith. Ela e o Hugh, eles se conhecem há muito tempo. O Hugh é um amigo da família, que quem lê a série vai entender esse amigo da família. Só que ela nunca gostou dele. E ele sempre teve uma antipatia muito grande por ela. E era totalmente o oposto das coisas. Ele achava que ela era fútil, tagarela. Que ela só se importava com superficialidade. Superficialidade. E que ela era muito infantil. E ela acreditava que ele era muito ranzinza, sério, poucas palavras. Que era muito chato. Só que, claramente, a gente vai descobrindo que eles vão ter que se aturar por mais tempo. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Esse livro aqui, ele vai de um romance de época pra um livro de ação e de perseguição de 0 a 100. Só pra vocês terem uma ideia de como é esse livro. Eu achei que valeu muito a pena essa série da Julia Kim. Porque eu acho que ela tem esses plots muito mais de reviravolta, assim, chocante. E eu acho que esse daqui vale muito a pena vocês conhecerem. Quem conhece, deixa aqui nos comentários. Sem spoilers, é claro. Só uma reaçãozinha pra quem conhece esse livro. Que daí vocês vão entender. A minha reação é... Meu Deus. Se segura. Nós vamos cair. É isso. Porque, meus amigos, vale a pena. Soma de todos os beijos. Guarda aí. Guarda aí essa indicação. Próximo. O próximo livro que eu vou falar, ele já vai pra um âmbito de fantasia, ficção científica. Que, inclusive, eu falei recentemente dele aqui no canal. Se você quiser assistir, a resenha tá aqui no card aqui em cima. Então, eu vou falar brevemente sobre ele. Que é Renegados, da Marissa Mayer. É um livro que fala sobre um universo totalmente diferente, distópico. Onde os anarquistas, eles meio que derrubaram todos os governos. E a gente tem a separação da humanidade entre prodígios e humanos. Os prodígios são tidos, mais ou menos, como super-heróis, é claramente. E cada um tem um poder diferente. Que vai de, sei lá, coisas mais simples até aqueles super-poderes mais elaborados e complexos. E a gente tem a Nova, que ela é do lado dos anarquistas. E ela acredita muito que ela tem que derrubar os Renegados. Que são as pessoas dos super-heróis, mocinhos da história, que estão no poder. E a gente tem o Adrian, que é filho de um dos Renegados, né? E ele tem... Ele não tem 100% de convicção das leis criadas pelos Renegados. E aí, eles vão se encontrar no meio de tudo isso. Não vão saber da verdadeira identidade um do outro. E a gente vai conhecer essa história, onde um vai conhecer um pouco melhor sobre a vida do outro. E talvez ver que, sei lá, não é tão ruim assim, quanto eles imaginavam. Mas é muito bom. Eu expliquei muito melhor sobre o universo num vídeo lá no canal. Então, clica no card aqui em cima pra você assistir, caso você se interesse, tá bom? Mas é muito bom. E ele é uma trilogia, tá? Esse é o primeiro. E aí, vem o segundo, que é Arquimigos. E o terceiro, que é Supernova. Em breve, vai ter vídeo sobre os outros dois aqui no canal. Por isso, já se inscreve pra não perder. Beleza? Ah, claro. Eu queria lembrar vocês que todos os livros que eu falo nesse vídeo aqui, eles estão disponíveis pra vocês comprarem no link aqui na bio, tá bom? É só clicar que vai direto pra página na Amazon pra você comprar os livros. Beleza? O próximo é um livro que eu acabei de receber. Eu recebi hoje. Inclusive, eu soltei um vídeo lá no meu canal, onde eu faço unboxing e mostro as coisinhas que veio junto com ele. Porque não veio só ele, não, tá? Ai, é uma edição linda, 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 que a Darkside me mandou. Obrigada, Darkside. Ai, toda vez que eu recebo recebidos, recebidos, recebidos mesmo, não recebidos, comprado, eu tenho vontade de chorar. Que é esse livro aqui. Ai, dá um zoom aí, Rico. Juro. Lindo, né? Ele tem a borda aqui toda laranja. E ele é azul marinho e laranja e é um branco meio begezinho também. Lindo. Olha que coisa mais linda. É uma edição da Jenny Austin de Orgulho e Preconceito. Um clássico. Clássico de livros de romance e clássico também de Annie Mitchell Lovers, né? Acho que é, assim, o Annie Mitchell Lovers mais famoso de todos os tempos. Essa edição tá maravilhosa. Eu vou mostrar um pouquinho dentro pra vocês. A Darkside, ela não dá ponto sem nó, né? Então aqui, a gente já vê que essa edição é pra quem quer ter mesmo livro físico na estante, pra mostrar, pra ter, muito linda. Vale a pena. Dentro do livro, olha que coisa mais linda. Tá focando, meninas? Espero que sim. Ele tem algumas ilustrações no meio do livro também. Veio uns cards pra mim junto com essas ilustrações. Olha que coisa mais linda. Ah, me respeita. Me respeita, que coisa mais linda. Vou mostrar aqui uma das ilustrações pra vocês. Muito lindo. Olha aqui. Espero que dê pra ver, ó. Deu pra ver? É lindo e é aquele clássico, né? De romances de época. Na verdade, não é um romance de época, né? Ele é um romance que se passa naquela época da Jenny Alston, mas ele é considerado um romance porque ela escreveu na época dela. Espero que tenha dado pra entender. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco melhor sobre a história de Orgulho e Preconceito. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Mas eu vou falar pra vocês. Essa edição, ela tá tão linda que eu quero ficar horas só olhando pra ela. Os beija-flores aqui, gente. Ai, não tá dando pra mim, sabe? Linda! E se você quiser comprar essa edição, o link também tá aqui na descrição pra vocês, tá? Se eu não me engano, ele vem com alguns... Como é que fala? Marca páginas lindos também. Que eu mostrei no vídeo lá no meu Instagram, por isso já me segue lá pra você conferir o vídeo. Mas é lindo, né, gente? Eu amo! E claro, por último, que é o meu preferido de todos... É, tá passando um monte de carro aqui, Henrique. Eu tô puta... Chateadíssima. Estressada. Estou estressada. Se você gostou dos livros que eu indiquei até agora, se ficou com curiosidade de ler algum deles, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo também. Comenta claramente qual o seu preferido Enemist Lovers, que eu quero muito saber. E por último, é claro que eu preciso vir falar aqui de uma farsa de amor na Espanha, que é o meu preferido de todos os tempos. Eu acabei de ler. Inclusive, quem quiser ver o vlog de leitura, acabou de sair no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima e também no final do vídeo pra vocês. Lindo, maravilhoso, gostoso. Tudo de bom, juro! Gente, a gente tem a história aqui da Catalina, que é uma espanhola que veio pros Estados Unidos pra trabalhar. E ela trabalha numa empresa de engenharia. Nessa empresa, a gente tem o Aaron, que trabalha ali no mesmo ambiente e eles não se suportam. Claramente por uma experiência de fofoquinha ali que a Catalina ouviu do Aaron falando dela. E ela não suporta ele. Ele até tenta fazer alguma coisa ali, manter uma interação, bem, de uma maneira bem ruim, inclusive. E eles não se suportam. O que acontece é que a gente descobre que a Catalina, ela veio da Espanha porque ela terminou um relacionamento. Esse relacionamento não deu certo, deu muitos traumas pra ela. E ela resolveu mudar os rumos e vir pros Estados Unidos. Só que a irmã dela vai casar. E esse casamento vai acontecer lá na Espanha com todo mundo. E a irmã dela vai casar com a irmã do ex-namorado dela. Esse problemático, exatamente. E eles são muito apaixonados e ela precisa ir nesse casamento. E ela acaba de descobrir que o ex dela, de seis anos atrás, tá noivo. Ela, num lapso de desespero, decide dizer que ela tá namorando também. Porque ela não namora desde que ela terminou com esse ex-namorado. Então, todo mundo olha pra ela com uma cara tipo Ai, coitadinha. Que pena, não superou ainda. Então, ela falou, eu tenho namorado, vou levar o namorado. Ela falou assim, depois eu me viro, depois eu invento, depois eu acho um namorado, mas eu vou levar o namorado. E é isso. Todo mundo lá na Espanha acha que ela tem um namorado. E o Airon, Airon, ele ouve ela falando, ele dá a sugestão de ele ir pra Espanha com ela. Claro que, tipo, depois de muito gato e rato, eles concordam e eles vão pra Espanha nesse casamento. E aí, gente, a gente vai vendo esse amor se desenvolver, mas eu só digo pra vocês que ele é um livro que vai de gato e rato pra hotes pra choro. Se preparem, porque é bem essa montanha russa de sentimentos. Então, aproveitem. Eu acho que vale muito a pena e se você quiser ver as minhas reações lendo Uma Farsa de Amor na Espanha, eu fiz o vlog de leitura e é só você ir no card aqui em cima. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado das minhas indicações de Animes to Lovers. Deixem aqui quais são os seus livros de Animes to Lovers que vocês amam de paixão que eu quero muito saber. E, claro, se você quiser ver algum vídeo aqui no canal, alguma resenha de algum livro específico, deixa aqui nos comentários também que eu trago pra vocês. Gente, já vou avisar, tá? Já vou avisar agora. Eu vou ler, sim, vou continuar lendo O Trono de Vidro, só calma, tenham calma, porque eu tô lendo alguns livros antes, um ou dois só, tá tudo sob controle. E aí, logo já vai ter o vlog de leitura de Rainha das Sombras, tá bom? Então, já se inscreve no canal pra não perder esse vlog de leitura, pelo amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, pode ser também que você goste desses meus outros vídeos aqui em cima de livros de romance ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal que tá aqui do lado. E, claramente, não esquece de se inscrever na minha fotinho aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. tchau, 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 tchau Obrigado.